O Espetáculo Começa A emoção tá no ar Quem é que não quer ver Esse time brilhar É nosso, é da gente É Grêmio Prudente Paixão desmedida É Grêmio Minha Vida Vai Grêmio Prudente Mostra a sua raça Sua força, sua garra Pra seus oponentes A sua bandeira É meu manto sagrado É nosso pra sempre Grêmio, Grêmio Querido Grêmio Prudente O Espetáculo Começa A emoção tá no ar Quem é que não quer Ver esse time brilhar É nossa, é da gente É Grêmio Prudente Paixão desmedida É Grêmio Minha Vida Vai Grêmio Prudente Mostra a sua raça Sua força, sua garra Pra seus oponentes A sua bandeira É meu manto sagrado É nosso pra sempre Grêmio, Grêmio, Grêmio Grêmio, querido Grêmio Prudente Vai Grêmio Prudente Mostra a sua raça Sua força, sua garra Pra seus oponentes A sua bandeira É meu manto sagrado É nosso pra sempre Grêmio, Grêmio Querido Grêmio Prudente Grêmio, Grêmio Obrigado.